Caraca, parabéns ao Santos, cara. Segunda vitória consecutiva, meteu 3x1 na Ponte Preta, fora o chocolate. O Juliano, que eu criticava sempre, critico, mas jogou muita bola também. Fez gols. Que legal, cara. Parabéns ao Carini, que é um treinador excepcional. Na verdade, o Carini é um treinador muito bom. E fazendo o Santos tentar sair de cima arasmo na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Segunda vitória consecutiva, Botafogo e agora a Ponte Preta. E parabéns ao Santos, parabéns ao Carini e ao Galo também.